o beleza que é guiado se contrasse como se encontra se cara pode se dar vontade olha mande que se coloca em equipe cara porra vai ficar uma farofa agora olha o personagem do joelho louco eu esqueci de colocar mano porra trocada em equipe é menos 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 como é que eu posso falar menos explosões na minha tela que fica tremendo tudo essa porra o aé todas as armas beleza já foi o junho que nem aquele revoltado tomam nossa agora eu vou uma ai meu coração toma junho viado que se mata mata é muito foda mano o que porra nenhuma o cara que gostei desse mata mata em namorado joga de mais vezes ai carai tô levando dano tô levando dano ai mano tem um pouco tem cara na minha frente aqui vai se foder olha aqui o bumbum de ver o marido depois depois eu te dou tudo comprar municião e morrer será que eu vou ganhar nessa conta morrer e crazy e crazy caraca muito louco tem nego tacando lança aqui é a putaria que tá rolando a solta caraca como assim crazy viado ah eu caí ali da ponte velho o crazy vi matou com a c4 que safado mané tchau juan iiii eu to ouvindo x1 hein o felipe só mata pelo lado né mano é da pra você ver o felipe só mata pela costa também mano eu sei como é o jogo o jogo ajuda o jogo ajuda o o felipe nos respawn xola só xola o cara quadrista tá contar mano viciado mané o felipe que não vai ganhar essa porra eu vou te adiantar uma coisa a tua boca valeu vendo obrigado ah não júnior como é que não tu tá velho o cara é que é bem o crazy né que tá tacando a porra da adesiva aqui em mim ó sabia ó sabia eu esse viado do cara o cara não morreu velho a hashtag toma teu leite morre no seu quadro eu vou fazer isso felipe eu vou parar de jogar suicidão é obrigado a sociedade agradece ô filha da puta quem que tá acontecendo em mim fala que morreu pra lá toma alice caraca mano passou na minha orelha mano olha não morreu como assim tu não morreu vindo como assim vindo eu ta aqui do teu lado mano não acredito nossa meu deus obrigado pela aqui o felipe o felipe me deu uma aqui de graça olha o joan que ele tá lutando peraí amores titulo hashtag chola mais eu islam vem aqui eu vou te dar aqui vem aqui eu vou te dar aqui eu quero que você venha aqui toma vinho nem nasceu pega aqui pega aqui pega aqui pega aqui pega aqui pega aqui ô louco vesgo vai joga muito com isso pô ah porque tu me matou ali na faca pra ficar de recordação né ah como assim olha moleque assim que é bom ah mano o português tá muito viciado na porra é ah como assim vi sumi de nível do comando matei o português pelo menos e eu ganhei a liderança hein eu vou achar uma mina assim aqui né ah não olha o cara nascendo aqui velho iiii 17 e 17 matei o crazy na descontei minha kill do da adesiva hein morre junho sai fora vem embora Crazy confronts tá abrindo mais vantagens e ah safado Bom Felipe agora vou abrir uma vantagem imensa que tu não vai conseguir ganhar nem que tu queira Para aí Primeiramente vou matar o Felipe né porque ele que tá atrás de mim aqui Olha o Felipe, mano, já fez 4 kills Olha o Felipe, pior Agora que eu fui ver, ele abriu vantagem Ah, vendo, safado, onde é que se matou? Aí, vem não Beleza, peguei uma kill aqui Ah, mano, o Felipe mata só da tete, velho Ah, mano, eu não acredito nisso, mano Como assim pegou na porra desse negócio aqui? Ah, como assim, Pai Domínio? Ah, tô ganhando o Pai Domínio de 50, né? Tu vai me dar isso aqui, Rodrigo Nem que tu não queira, mano Nem que tu não queira, meu chapa Ah, não Minha tela tremeu aqui Tá caindo uma bomba aqui perto, eu acho Vou sair, tá? Beleza, William Vai lá, filhote Ah, eu vou morrer Ah, safado O Felipe tá com 5 kills de vantagem O que que tá acontecendo, meu Deus? Vocês estão no mundo reverso mesmo? Ah, sua boca Estão no mundo do Flash? Ah, Junior, safado Eu tô morrendo demais, cara Alguma coisa está errada aqui Olha, o Crazy vai me dar uma kill bem aqui Porque é meu amigão Mora, você vem aqui que eu te dou aqui Ah, tô 100 laggiados Esse que é o problema, mano Não consigo, ó Chega aí, Mora Chega aí, chega aí Quanto é 5 que ele tá na tua frente, Mora? Ih, dá pra boca Ele ia ficar puta Ah, o barulho é a kill Pô, eu tô atrás do Crazy Boy Ele viveu até agora Eu joguei uns dois Sereguiado Ih, moriço Como faz isso? Vai, faquinho Só faquinho Só faquinho Vai, bora Oxe, Junior O par de ar, pô, gente Vai me dar essa kill Nem que tu não queira, o Venom Ah, viado Vai me dar essa kill Mas nem que tu não queira Mais uma kill Ai, mataram ele na minha frente Toma Ô, caralho Toma, português Ih, Felipe Eu acho que eu vou virar, hein Fala, tua boca Ih Parece que o jogo virou Não é mesmo, Felipe Gmail ArrobaHotmail.com Nossa, até o cara tá fazendo bullying É minha É minha Ganhei duas kills Essa serve Essa serve Não é, Maurício Oxe, mano Como tu não morreu? Nossa, mano Isso que eu vou comer a kill, mano Isso eu não acredito Toma Ah, acho que tu não morreu, cara Que isso O Felipe não morreu Ah, mano Eu roubei a taquina Eu não tinha matei Porque eu só dei esses, meu filho Nossa, tô invencível, velho Como assim, mano? Tô invencível Nossa, os caras trataram 30 mil RPGs E eu não morri, velho Ai, cara Não acredito que o Felipe vai ficar em primeiro Esse mata-mata Ah, não Não está acreditando nisso Só pra voltar das sombras Faz mais de um mês Que eu não acho Mas eu tô vendo Ô, louca Eu não matei Mano Mano Não sai de 26 kills Mais, cara Vai tomar no cu Hum, será que é o vírus? Vírus já, tô ganhando, né? Ah, mas vem A gente me dá uma Tem de fatinha, mano Ai, português maldito Ih, Maurício Eu vou despistar o português Ih, Maurício Ah, português safado Já tá me vendo lá O Felipe tá com quase 10 kills De vantagem, cara Eu acho que todo mundo Reverse Só pode Ah, ele tá de me ligando Por isso Ah, o cara nasceu Do meu lado Como assim? Chola Ah, não, Maurício Não vai virar Ah, mano Eu não tenho uma mira Do caralho, velho Meu chapa Não vou virar Pera aí Mano, mano Não muda nada, cara Só é uma conta Não muda nada O que faz mudar É a tua habilidade Jogando, cara É isso que faz mudar Ah, tu tentando matar Maurício na facinha Só que não tão deixando Ah, como assim O que eu me matou, velho? Ih, Maurício Ah, não Caraca, mano Não tem como A galera tá jogando muito bem Nesse mata-mata, hein? Um teleguiado então Corra Vem pra minha facinha, Maurício Vem pra minha facinha Ah, não Roubaram minha filha Que sacanagem, hein? Chola, Felipe Só chola Ah, o Adriano Me mata Ah, velho Ah, meu chico E a pessoa Todo mundo tá reunido Ali o modo Está com uma RPG Olha o Venom Mano Que safado Que safadão Ganhei Ah, fiquei em segundo Fiquei em segundo, cara Objetivo concluído Eu consegui mínimo De cinco tiros na cabeça Aí sim Ai, Felipe Miniguns And Traps Maurício 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 Ladrão Joutinho Aí Felipe com seus danos aumentados na arma Olha, não, tô bem negativo Pra porra toda De like Ah não, vou pôr De like sem querer Ah, não, tô bem negativo Ah, não, tô bem negativo